Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Salmo do dia, 4 de julho, Salmo 25 Tenho sempre diante de mim a vossa bondade. Observai-me, Senhor, e ponde-me à prova. Purificai-me os rins e o coração. Tenho sempre diante de mim a vossa bondade e deixo-me guiar pela vossa verdade. Não permitais que a minha alma se junte aos pecadores, nem a minha vida aos homens sanguinários. Suas mãos estão cheias de crimes e a sua destra foi subornada. Eu, porém, procedo com retidão. Salvai-me e tende piedade de mim. Os meus pés seguem por caminho reto. Nas assembleias bendirei o Senhor. Tenho sempre diante de mim a vossa bondade. Iluminai, Pai. Faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. O que é o reto? Vossa, ó Senhor, e a luz do teu rosto. Vossa, ó Senhor, e a luz do teu rosto. Vossa, ó Senhor, e a luz do teu rosto. A CIDADE NO BRASIL